Olá amigos, no vídeo de hoje vamos sair embarcados numa equipe de Força Tática do 22º Batalhão, Zona Sul de São Paulo. Uma região onde é conhecida pelos altos índices de roubo de cargas e carros de correio. E durante o patrulhamento foi radiado no período da manhã o roubo de uma fiorina com as mesmas características desta que iremos abordar. Mas antes de começar, gostaria de pedir a todos que se inscrevam aqui no canal e se possível contribuem com o Valeu. Uma ajuda para o canal para que eu possa postar novos vídeos. Agora vamos para a abordagem. A gente tem uma fiorina, um produto de furto aí, de um policial militar. Eu posto uma fiorina ali, ela está colocando 20 graves. Aqui está a desigualdade. É, está a desigualdade na lateral, né? Aqui está. E aí? Eu acho que é isso. Vamos abordar esse menino aí, provavelmente ele está em carreira. Vamos abordar. Boa. 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 Para a frente Para a frente Liga o veículo aí e desce Tem mais alguém no carro? Tem mais alguém no carro? Não, só eu Vida de porta aí para a mão sobre a cabeça Tem mais alguém no carro Tem mais alguém no carro Em 2015, que eu saí em 2017 Quais foram os problemas com vocês? Eu tenho um furto e uma tentativa de assalto Furto e uma tentativa de assalto Qual foi o primeiro BO? Foi um furto? Furto do que? Era furto de pneu na época Pneu? Isso Quando foi isso aí? Foi em 2010 Entendi, você nem ficou preso nesse BO? Não Certo Aí você respondeu Esse BO... Esse daí eu respondi na rua Pagando sexta base Respondeu por quanto tempo? Por dois anos Dois anos Beleza E o roubo? Aí esse daí deu uns problemas Deu uns problemas Quando eu cair nesse de 2015 Que foi a tentativa de assalto Aí eu peguei uma pena de uma mínima de 5,4 E juntou com o restante que eu devia de 2010 Aí eu tirei tudo junto Calma aí 2010? Qual foi o melhor de 2010? Com o furto de 2015 Foi furto? É, que eu ainda fiquei devendo 11 Você ficou devendo 11 o que? Porque eu pagava sexta básica Aí como eu parei de pagar a sexta básica Eu fiquei devendo ainda Aí nessa que eu peguei de 5,4 Juntou e ficou 5,6 Ficou 7,6 Você parou de aparecer no fórum Você sumiu no mapa Você chegou a ficar procurado? É Mas não foi problema de... Mas você ficou procurado? Fiquei Quando você caiu no 5,7 Você estava procurado, hein? Claro Estava procurado E foi o 5,7 do que? Foi tentativa de assalto de pedestre, né? Roubo de pedestre? Entendi Onde foi isso aí? Daí em Santo André Santo André? Eu sou de Santo André, senhor Que lugar de Santo André? É, Jardim do Estadio Jardim do Estadio É, onde eu moro Você mora lá e... Roubou lá, não? É Não, foi em outra vila Olha onde você caiu no 5,7 Onde eu caí? Foi lá no Bom Pastor No Bom Pastor E ali você caiu ou quem te prendeu nesse B.O.I.? Foi a militar O 5,7 do que? Foi tentativa só Estava de moto? É Estava de moto De moto? Você e mais um? Estava eu e mais um Falta o nome de quem? O carro está no nome de um senhor lá do Rio de Janeiro Que eu comprei esse carro do menino lá da... Do menino não Eu comprei de um senhor lá da... De onde eu moro Que eu comprei esse carro pra... Trabalhar no Hortifoot Que eu tenho um Hortifoot lá Quanto você pagou nesse carro? Eu dei uma moto Uma fãzinha de entrada E dei mais 5 mil Que eu fiz um financiamento no banco Fiz um emprestado Saiu a 10 mil o carro Saiu a 10 mil Mas o carro é em dia Em dia O gás é tudo legalizado Tá Tem alguma coisa de errado dentro do carro? O único problema que tem de errado é só na habilitação que está enrolada ainda De droga não tem não Tem droga, arma, objeto de valor dentro do carro? Só no celular que eu tenho esse ligado lá dentro De resto, honestamente, não tem mais nada de errado Segura essa moeda aí, arma Você usa algum tipo de droga, né? Senhor, eu não vou mentir pro senhor não Um traguinho das viagens, não sei Entendi Só isso, pode estudar aí nada mais Você ficou preso quanto tempo? Não fiz o site mesmo? Eu fiquei 2 anos e 7 meses 2 e 6? Eu saí no... De 2016 Saí no final de 2017 E a formada foi de 5? Foi 5 e 4 Aí juntou lá com essa outra Deu 7 e 6 Eu fiquei 2 e 7 5 e 4? É Entendi 5 e 4 quando foi? 2017 Foi dessa tentativa de assalto 2017 Aí juntou Juntou com esse outro Aí teve uns agravantes No total, tudo no papel Veio de pena Veio 7 e 6 Está de RA na rua, então? Tô, senhor Está de RA Está assinada? Estou assinando de 3 e 3 meses Mas o fórum não voltou ainda Não voltou, mas e se você Estava assinando de... Está, de 3 e 3 meses Entendi, você não está procurado Não, não Posso passar minha mateta para o senhor Se eu posso puxar, não estou procurado Entendi Então você está respondendo em liberdade Esse B-O-A Estou sim Eu vou te atingir Não, não, não Não, não Eu vou te atingir A CIDADE NO BRASIL 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 VALEU, PESSOAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL